Bem-vindo a mais um vídeo do canal, pra você que não me conhece, meu nome é Abraão Meu nome é Ana Paula E hoje a gente vai falar um pouco sobre o que fazer em Curitiba gastando pouco Ou quase nada No vídeo de hoje, nós selecionamos 6 passeios gratuitos que você pode fazer em Curitiba Mas fique com a gente até o final, porque lá no final também nós vamos dar dicas de passeios que são pagos, mas com um valor simbólico Um valor bem barato e acessível à bolsa de todo mundo É, e que você pode escolher gastar ou não Passamos por Curitiba no ano de 2020 Peraí, amor, que eu vou analisar, tipo, tá frio aqui, mas tá escorrendo No ano de 2020 nós estamos a Curitiba e passamos 3 dias em Curitiba Curtimos bastante, conhecemos muitos lugares legais, conhecemos quase todos os parques em Curitiba Foi um passeio inesquecível Quem nos conhece sabe que a gente gosta mesmo de estar no meio da natureza, né, de praias Mas Curitiba foi uma cidade grande que nos surpreendeu bastante pela sua quantidade de parques E pela diversidade de coisas que você consegue fazer lá Começando pelo Parque Bariguim, que é um parque urbano Onde as pessoas fazem caminhada, fazem suas atividades físicas Tem treinamento funcional e tudo mais Então se você quiser fazer uma atividade física em Curitiba, quer caminhar, quer andar de bicicleta Pode ir lá no Parque Bariguim, que você vai gostar bastante Inclusive o Parque Bariguim é cheio de capivara também Você consegue chegar pertinho das capivaras lá, ver os cocôzinhos da capivara Outro parque que você não pode deixar de conhecer é o Parque Tanguá Lá já não tem essa opção de atividade física Lá mesmo é um local pra você curtir, passar a tarde, poder ver o pôr do sol Porque é um local com uma arquitetura bem diferenciada Muito bacana pra você curtir uma tarde Lá possui uma cascata, eu não sei bem se eu posso chamar assim Mas possui uma cascata bem gostosa Uma queda d'água muito bonita que você pode apreciar Então você não pode deixar de conhecer porque vale super a pena lá É uma construção diferente É um parque diferenciado e também é gratuito a entrada E com certeza vai render boas fotos Bem, o outro parque que tem em Curitiba e que também é indispensável a visita É o Parque Tingui, onde tem o memorial ucraniano O Parque Tingui é um parque bem extenso A gente teve que percorrer ele em grande parte de carro Porque ele possui aquela opção também de você fazer a caminhada De fazer a sua atividade física, andar de bicicleta E tem essa cereja do bolo que é o memorial ucraniano Que é uma construção ucraniana muito diferenciada, muito bacana Que você não pode também deixar de conferir porque é muito bonito Porque quando é memorial ucraniano, com certeza a construção é ucraniana Nunca vai ser tailandesa Amor, mas a gente tem que deixar muito claro O Parque Tingui já tem uma característica mais natureza Do que os outros dois parques anteriores que a gente citou aqui E o mais legal é que mesmo em contato com a natureza Todos esses parques ficam muito bem localizados dentro da cidade Não é um local tão afastado, então o acesso é fácil Uma outra opção de passeio que você pode fazer em Curitiba Totalmente gratuito É o Bosque Alemão Nossa, eu me apaixonei pelo Bosque Alemão Porque ele, ao longo do Bosque, ele conta a história de João e Maria E é muito legal porque além de ser legal pra você levar crianças Eu adoro contos de fadas e achei uma viagem no tempo Então eu fiquei apaixonada pelo Bosque Alemão Lá você vai fazendo uma trilha e no percurso você tem parte da história de João e Maria Até você chegar na casa da bruxa no final, é bem legal Tem todo um contexto dentro do Bosque Alemão Exatamente E dependendo do horário, existe lá a atração No qual tem os artistas que contam a história E fazem a encenação na casa da bruxa para as crianças O que é bem interessante Realmente lá é um bosque, né Tipo, que às vezes o parque só tem um nome Mas não, lá a mata é bem fechada Então parece que você, ao entrar no bosque Parece que você já está entrando em outra cidade, em outro local É muito gostoso o lugar, compensa demais A nossa quinta dica Não é um parque Mas é como se fosse E foi algo que nos surpreendeu bastante Universidade Livre do Meio Ambiente Quando nós fomos a Curitiba Nós ficamos assim, meio receosos Passear numa universidade, né Tipo, será que vai compensar esse passeio? Nossa, você entra na universidade E parece que você está num parque ecológico Tipo, de tirar o fôlego Com certeza lá Era um lugar que a gente nem Nem esperava conhecer A gente nem tinha planejado Peraí, eu acho que eu estou tendo uma contração Não, sério, meu coração está acelerando muito Contração? É sério? Quer postar? Não, acho que está melhorando Mas já é a segunda vez que eu sinto meu coração acelerar muito Eu tenho medo de minha pressão ali, já, já O nosso anfitrião lá em Curitiba, o Wilson Ele nos levou até essa universidade Nos mostrou grande parte desses locais aqui Que a gente está falando E realmente é uma coisa que a gente nunca se arrepende de ter visto Porque a Universidade Livre do Meio Ambiente É um verdadeiro paraíso no meio da cidade É, tem uma lagoa Tem um grande paredão de pedra Assim, uma escada Tipo, uma escada de madeira Uma rampa de madeira Onde você vai subindo, assim É, chegando ao topo das árvores Coisa linda, assim É bem bonito o lugar É um passeio que vale muito a pena E é gratuito A sensação que dá é que as salas de aulas É como se fossem, sei lá Enormes casas na árvore Ou seja, as pessoas estudam ali No meio daquela paisagem linda E eu fico imaginando que com certeza A aprendizagem ali vai ser muito mais efetiva Só pela atmosfera do lugar Já passar aquela tranquilidade E essa sensação boa que a natureza nos dá Bom, e para fechar essa lista de parques gratuitos Não podia ficar de fora Que a gente deixou por último Aquele que todo mundo conhece É o Jardim Botânico Exatamente Você ir para Curitiba e não tirar foto no Jardim Botânico É perder o cartão principal da cidade Porém, é um parque que está sempre cheio de turistas Sempre muito lotado Então se você quiser pegar ele mais vazio ali A recomendação é chegar bem cedo E também é um lugar que dá para você aproveitar bastante Para você, sei lá, sentar, fazer um piquenique Curtir uma sombra de árvore É um local que dá para você curtir E não só ir tirar foto Bom, esses são os parques, né Gratuitos, passeios gratuitos Que você não vai se arrepender de conhecer E a gente vai listar aqui algumas opções Que você pode fazer gastando pouco, né Para você saber ali também Quais são as opções de passeio dentro de Curitiba Tem o mercado municipal Onde você pode visitar Toda cidade praticamente tem um mercado municipal Então você pode visitar o mercado municipal de Curitiba E degustar e comer bastante lá Também tem o bairro Santa Felicidade Que é um bairro todo cheio de restaurantes Com várias opções ali E também de todos os preços De todas as escolhas Para você se divertir Tanto de dia quanto de noite E você sabe por que o bairro chama Santa Felicidade, né? Que a felicidade das pessoas é comer Então o bairro lá Ele é praticamente voltado para gastronomia mesmo Comer e beber Comer e beber Inclusive a gente degustou muitos vinhos lá Nesse bairro E até compramos alguns vinhos também Muito bom, muito bom Ai, deu até saudade agora Também tem a Torre Panorâmica Que você paga um valor bem simbólico E você consegue ter uma visão panorâmica da cidade O Museu Oscar Niemeyer Que foi projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer E também é um valor Eu não sei quanto é o valor para entrar lá Ah, também já deve ter mudado o valor, né? É Então é bom você conferir quanto é que está o valor atual Na entrada no museu hoje Mas também é um museu que vale a pena você conhecer E por final a Ópera de Arame Também dizem que é muito bacana Infelizmente a gente não conseguiu visitar Mas foi devido ao tempo que nós passamos Realmente a gente não conseguiu conhecer a Ópera de Arame Mas todo mundo diz que é muito interessante e vale a pena E para fechar com chave de ouro Algo assim que me surpreendeu bastante na cidade de Curitiba É que lá possui uma linha de turismo Que facilita e deixa muito mais acessível Você conhecer todos esses passeios Essa linha de turismo Você compra um ingresso também Eu não vou falar o valor Porque já deve ter alterado Mas você paga um dia E você pode andar nesse ônibus E tem direito a quatro paradas Ou seja, você vai pagar um valor E você vai ter direito de andar nesse ônibus Para descer e subir no ônibus Apenas com uma passagem E conhecer vários desses pontos turísticos Ele passa por toda a cidade Passa por todos esses pontos turísticos E com apenas um ingresso Então fica bem baratinho E é bem bacana de você se informar melhor sobre isso Se você não foi a Curitiba Conheça Curitiba Porque Curitiba é uma cidade muito legal E a gente se surpreendeu bastante com a cidade Vamos voltar lá um dia Com certeza, vamos voltar Vamos deixar um abraço aí para o nosso amigo Wilson Que nos recebeu lá em Curitiba E é uma cidade incrível E a gente já está morrendo de saudade É isso Então galera, se você gostou do vídeo Dá um like Vamos que vamos Se você gostou das nossas dicas aí Comenta aí nos comentários Qual cidade que nós conhecemos Que você também gostaria de saber Para a gente gravar um próximo vídeo Quem sabe Se inscreva no canal Um grande abraço E vamos que vamos Tchau